Olá buscadores, este é mais um episódio do programa investigações sobre o viver, programa produzido pela TV Suprem e hoje eu vou trazer algumas reflexões relacionando os temas arte e saúde, eu vou trazer alguns aspectos psicológicos e sociais voltado ao bem estar humano, então como será que esses dois conceitos eles se relacionam? Nós hoje nos tempos atuais é muito comum na internet, nós identificarmos muitas vezes alguns ataques ao meio artístico e eu acredito que muito disso se deve à própria falta de percepção do quanto essa atividade humana é importante para todos nós, do quanto ela é essencial e do quanto ela está presente no nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba. Então é comum que muitos associem a arte a algo distante, uma exposição artística, então a arte está no museu, está nos salões, está nas exposições e não está inserido no meu dia a dia, portanto eu não a utilizo, ela não tem aplicação na minha vida e isso é uma inverdade, conforme eu vou tentar demonstrar aqui através de algumas reflexões e apontamentos. Então para início eu gostaria de dizer que essa apresentação ela é um manifesto em defesa da arte, mas não uma manifestação puramente emotiva de defender a arte por estar levantando uma bandeira ou algo do gênero, mas trazendo através dessas reflexões, esses apontamentos, a compreensão, tentar buscar junto com quem todos nós que estamos acompanhando essa apresentação, o entendimento do quanto a atividade da manifestação artística em todos os seus níveis, ela é importante para o bem-estar humano, para a preservação e a manutenção de nossa saúde, inclusive, nossa saúde física, nossa saúde mental e nossa saúde emocional e também, por que não dizer, nossa saúde espiritual. Para quem acredita que nós somos um todo integrado, e muito de hoje o que se fala sobre saúde, nós sabemos sobre isso. Então, é impossível que eu tenha saúde física se eu não tiver saúde mental e se eu não tiver saúde emocional. Por mais que esteja tudo bem com o meu corpo, no momento que eu tiver um desequilíbrio mental e emocional, os dois estão relacionados, automaticamente a minha imunidade vai ter uma queda e eu vou começar a manifestar questões psicossomáticas e talvez outras ameaças, a minha integridade física, como vírus e bactérias, que talvez, se eu estivesse bem, não iriam me importunar muito ou não iriam ocasionar grande dano, mas no momento em que nós estamos com a guarda baixa, no momento em que nós nos descuidamos, nos desequilibramos, perdemos a nossa harmonia, perdemos o nosso centro, o nosso eixo, então a gente acaba se tornando vítima de diversos males. Existe um meme de internet, um tipo de ataque à arte que eu vi viralizar recentemente, que dizia mais ou menos assim, já precisei de médico, já precisei de advogado, já precisei de policial, mas nunca precisei de um artista. Então, colocando como se o artista fosse alguém separado da sociedade, fosse para algo que realmente não tivesse relação com o nosso dia a dia, como se fosse um extra do qual nós realmente não precisamos dele. Eu vi uma crítica a esse tipo de publicação, que dizia o seguinte, durante a quarentena, do isolamento do novo coronavírus, a pessoa não deve ter assistido um filme, não deve ter lido um livro, não deve ter ouvido uma música. Então, que fique olhando para a parede. Onde eu quero chegar com esse apontamento e trazendo essas afirmações, esses textos que circulam na internet. O período da pandemia foi um período, inclusive, que para quem estava atento, nós conseguimos perceber o quanto nós necessitamos da arte. Se nós buscarmos dados, nós iremos perceber que a quantidade de assinatura em streamings para assistir filmes e séries aumentou exponencialmente durante esse período. O consumo de alguns aparelhos, como consoles de videogame, jogos e outros, aumentou absurdamente. Por quê? Porque as pessoas foram obrigadas a passar mais tempo dentro de casa e nós necessitamos de ferramentas para manutenção da nossa saúde mental e emocional. Tudo isso é necessário. E quem nos traz isso são os artistas. Ou será que um filme, será que uma série que a gente assiste, será que ela é produzida por arquitetos, engenheiros, dentistas? Claro que essas podem contribuir. Obviamente, arquitetos, principalmente na parte da cenografia, podem contribuir, inclusive a arquitetura é uma das artes, já vou chegar nesse ponto, podem contribuir com uma produção cinematográfica. Mas são inúmeros profissionais relacionados para que a gente tenha esse subsídio para utilizar conosco. A música, quem nunca se sentiu melhor, sentiu um bem-estar imediato ao se deparar com uma música que lhe agradasse? Falando no meu caso particular, a música, para mim, é até uma ferramenta de controle da ansiedade. Muitas vezes a gente está muito atarefado, com muitas atividades, prazos apertados, e às vezes a gente precisa de um recurso sonoro até para voltar a buscar a nossa serenidade, acalmar a ansiedade e voltar para o nosso foco. Então, o quanto é importante tudo isso? Bom, para a gente ter uma noção da abrangência da arte, vamos rapidamente citar as artes enumeradas. Então, quais são as artes hoje reconhecidas? Quantas artes existem? É claro que são generalizações e elas se interconectam, mas existe desde da antiguidade algumas classificações para a arte que eu vou citar agora. Então, a primeira das artes é a chamada arte sonora, o som. onde nós encontramos a música e também a produção, agora falando em filmes e séries, jogos, a produção de feitos sonoros e assim por diante, sonoplastia. Por que que ela é considerada a primeira das artes? Porque todos os povos, em todos os períodos históricos, produziram música, algum tipo de música. por mais antiga que seja uma sociedade, por mais rudimentares que fossem as ferramentas utilizadas, todos os povos, todas as culturas, todas as tradições do planeta, desde sempre, desde que o ser humano está por aqui, desde que a gente tem registro de seres humanos que existam, foi produzido algum tipo de manifestação musical. desde um tambor xamânico, até o cantarolar, o assoviar, até os próprios animais produzem, os pássaros produzem música. Então, a gente percebe que ela é considerada a primeira das artes por ser a mais antiga. A segunda das artes, por estar intimamente relacionada, é a arte cênica, o movimento. por quê? Porque dizem que a música nasce e logo em seguida vem a dança. Então, a música e a dança, a representação, o movimento, ela está relacionada, os dois estão juntos. Então, nós temos a arte sonora, as artes cênicas, por terceiro, nós temos a pintura, não pensem a pintura, quando a gente fala nisso, pode parecer que nós estamos falando também de algo muito distante, de exposições de arte, mas na verdade a pintura, ela está muito mais presente na nossa vida, desde o nosso filho quando vai para a escola aprender a desenhar, fazer uma representação, desenha os pais, se a gente for para a antiguidade, nós temos as pinturas rupestres, então o ser humano, através de representações gráficas, sempre tentou representar o mundo em que ele vive e também buscou fazer um outro exercício, que depois eu vou falar mais a respeito, que é o exercício da imaginação, para quem estuda tradições espirituais, sabe que a imaginação é a grande ferramenta que a gente tem para transcender o nosso estado de consciência e nisso a arte é fundamental, como que nós iremos adquirir uma percepção além do nosso atual estado de consciência, se nós não fizermos exercícios imaginativos, então nós temos que acostumar a nossa consciência a buscar algo além do que aquilo que a gente já conhece e nisso a arte é fundamental, como diz o ditado a vida imita a arte, a quarta arte então é a escultura, volume, a quinta a arquitetura, então vejam como a gente começa a enumerar as artes e a gente vê que elas estão presentes na nossa vida, a casa que a gente mora, o prédio, a estrutura onde a gente trabalha, onde nossos filhos vão para a escola, tudo isso foi imaginado por alguém, tudo isso foi pensado por alguém em algum tipo de manifestação artística para que pudesse posteriormente existir. A sexta arte é a literatura, o que seria da humanidade sem a literatura, então a nossa história inclusive é dividida entre história e pré-história após a invenção da escrita porque mudou tudo para a nossa sociedade ter a possibilidade de registrar as nossas experiências, o nosso conhecimento, as nossas trocas, então vejam quanto isso é essencial. E a sétima arte é o cinema, o audiovisual. quem nunca assistiu um filme, quem nunca assistiu uma novela, um seriado, um programa de televisão, não tem como nós dizermos que nós não consumimos arte. Por mais aparentemente simplória que a nossa vida pode ser na superfície, a gente pode não frequentar museus ou exposições, mas a arte ela está presente em todas as nossas atividades. E existem algumas artes que foram enumeradas posteriormente, então considerada a oitava arte a fotografia. Hoje nas redes sociais a fotografia é onipresente, todo mundo tem geralmente fotografias suas nas redes sociais e mesmo antes disso a maioria das pessoas tem um álbum de fotos onde você registra momentos da sua vida. Então vejam como não tem como desassociar do nosso dia a dia. A nona arte história em quadrinhos, a décima os videogames e a décima primeira as artes digitais. Então vejam até que até os videogames são considerados arte. Digo até porque muitas pessoas têm uma visão negativa então às vezes a pessoa acha que o filho está perdendo tempo com aquilo ali. Enquanto que na verdade provavelmente claro que tem que ter um equilíbrio não pode deixar o jovem só jogando vídeo ele tem que estudar tem que fazer outras atividades tem que socializar também obviamente tudo na vida tem que ter um equilíbrio mas os jogos assim como o cinema assim como histórias em quadrinhos e assim como outros formatos de manifestação artística todos eles são importantes para nós e todos eles são enriquecedores para todos nós eu fui a minha adolescência minha a minha formação foi música cinema e videogame inclusive acabei por sorte adquirindo muita facilidade com a língua inglesa graças a muitos filmes né assistiu muitos filmes legendados então além das necessidades psicológicas que eu já vou destacar mais daqui a pouco nós temos todo um arcabouço cultural que a pessoa estou falando aqui do jovem né mas a pessoa em qualquer fase da vida vai se deparar e vai acabar adquirindo a arte ela não é somente entretenimento não é somente distração então nós quando assistimos um filme quando lemos mesmo uma história em quadrinhos a gente adquire informações a gente vê outras culturas a gente aumenta o nosso vocabulário né então pra quem está preocupado com os filhos né que as vezes fica muito tempo na frente da tv alguma coisa assim claro tem que buscar um equilíbrio mas saiba isso que você ter acesso a isso você ter acesso a cinema você ter acesso a internet a jogos vai desenvolver criatividade vai desenvolver vai melhorar o seu raciocínio né jogos principalmente jogos não só eletrônicos né mas todos os tipos de jogos são essenciais para exercício da memória aprimoramento do raciocínio capacidade de resolução de problemas muitas pessoas é tem uma visão mais tecnicista do aprendizado dos jovens né então acredita que o jovem ele não precisa ter contato com a arte porque ele tem que aprender coisas técnicas né tem que fazer escola técnica o que também é necessário eu mesmo fui professor de escola técnica durante muitos anos e claro que é necessário porém hoje nós vivemos na era da informação né então como que alguém vai desenvolver alguma habilidade técnica somente com informações recebidas de um de uma postila digamos né se nós vivemos na era da informação significa que nós temos que desenvolver a nossa capacidade de resolver problemas nós temos que ter criatividade para contornar os problemas eu que trabalho com tecnologia a tecnologia ela nos nos surpreende muitas vezes no mau sentido né nos sabota então você tem bugs você tem erros você tem problemas que muitas vezes você não encontra a solução em tempo hábil e você tem que usar a criatividade às vezes você tem que improvisar né o jeitinho brasileiro a gambiarra às vezes você tem que improvisar você tem que dar um jeito de o show não pode parar né então você tem que dar um jeito e como que você faz isso como que você como se desenvolve criatividade como que se se desenvolve a resolução de problemas né então jogos filmes tudo isso são ferramentas e quando nós já estamos talvez entrando numa fase da vida é no meu caso né já estou na meia idade então a gente começa a se preocupar também que a gente precisa de boas ferramentas para a manutenção da memória por exemplo e novamente o consumo de cultura pop né de de manifestações artísticas eu estou falando aqui bastante de cultura pop né mas poderia falar também de exposições e museus mas eu estou querendo justamente mostrar que a arte não está somente nesses lugares né está onipresente no nosso dia a dia mas obviamente que quem tem interesse e oportunidade de frequentar e conhecer outras manifestações artísticas talvez mais específicas todas elas são muito bem vindas né quanto mais melhor nesse caso né quanto mais melhor então o que eu estou tentando trazer nesse primeiro momento é a percepção do quanto que a arte ela é onipresente no nosso dia a dia o quanto ela está em todos os lugares né desde o designer que pensou esse móvel que está na minha frente né até os profissionais que que projetaram as pessoas acham que a arte não precisa mas fazer um curso de informática por exemplo aí é necessário mas na informática está repleto de arte também né toda a tipografia utilizada para você escrever textos para você escolher fontes tudo isso foi desenvolvido por artistas né então no design na publicidade no marketing na propaganda a utilização das formas a utilização das cores como que você vai trabalhar com essas atividades como que alguém vai desenvolver isso se não tiver um arcabouço de referência se não tiver curiosidade se não tiver um olhar voltado ao que é diferente aí se torna impossível onde eu quero chegar que não é somente um desenvolvimento técnico e tecnicista que nos vai dar as ferramentas para que nós tenhamos né quem muita gente acaba focando mais na questão do bem estar pensando na carreira profissional como se só isso fosse dar o bem estar humano e claro é um elemento importante nas nossas vidas mas o que eu quero dizer é que mesmo se nós focarmos só nisso o que é um erro e já vou dizer o porquê mesmo assim é insuficiente mesmo assim o conhecimento técnico e tecnicista ele é insuficiente mesmo se nós pensarmos só na carreira profissional relacionando ao bem estar humano né então no nosso automóvel no nosso computador no rádio na tv no livro para quem gosta de esportes né as pessoas não gostam de arte mas gostam de assistir futebol lá tem arte também né na a camisa do clube todos os produtos relacionados né ao clube todo o merchandise feito em cima do esporte não estou falando isso como se fosse algo negativo não é isso só estou trazendo né essa declaração do óbvio mas que as vezes a gente não percebe ou acaba não refletindo a respeito então tudo isso está impregnado bom mas agora trazendo para o foco né a questão da saúde então como que tudo isso vai se relacionar a nossa saúde existem muitas crendices né na sociedade que a gente acaba repetindo e acabamos muitas vezes caindo em certas armadilhas nós ouvimos repetimos frases do tipo ser alguém na vida vencer na vida como se a vida fosse uma competição né como se fosse tivesse um placar e alguém estivesse marcando os pontos de quem venceu quem perdeu né então nós caímos nessas armadilhas e muitas vezes nós sacrificamos o nosso bem estar a nossa saúde mental emocional que vai ocasionar na física nós vivemos na era da depressão nós vivemos na era que um dos principais males da nossa sociedade é o estresse então às vezes a pessoa chega aos 40 anos com dois empregos né com dois carros bem sucedido comprando apartamento comprando casa e daqui a pouco a pessoa lá para os seus 30 40 50 anos acaba tendo algum problema de saúde alguma ruptura na sua harmonia física né acaba levando um susto quando é só um susto né sorte quando é só um susto a gente pode repensar pior é quando é algo irreversível né só corre o risco né de um AVC um infarto alguma coisa assim por quê se a gente for pensar é claro estou fazendo uma relação mística e religiosa né mas Jesus dizia que nem só de pão viverá o homem obviamente ele estava falando das questões espirituais né questões do espírito mas eu gostaria de trazer essa afirmação para dizer que nós não somos máquinas de produção nós não fomos feitos é simplesmente para produzir bens de consumo claro que o trabalho é importante claro que nós estamos inseridos dentro de uma sociedade nós temos que fazer a nossa parte porém vamos refletir juntos né nós produzimos bens de consumo para quê? não é para beneficiar outras pessoas? para que servem os bens de consumo se eles não irão trazer bem-estar para outras pessoas? e se eles vão trazer bem-estar para outras pessoas por que que eles não podem trazer bem-estar para nós? por que que a pessoa que produz o bem de consumo ela não pode usufruir e ser feliz com aquilo ali também né porque nós temos uma cultura talvez uma crendice de que o trabalho tem que estar relacionado ao sofrimento tem que ser sofrido a vida tem que ser sofrida eu eu lembro que minha mãe costumava dizer e não só ela todas as pessoas da geração dela ao redor dela eu tenho certeza que pessoas mais jovens dizem isso em muitos lugares do Brasil quando uma pessoa tinha um estilo de vida com menos sofrimento uma pessoa que tem tempo para para lazer aí se dizia pejorativamente que aquela pessoa tem uma vida boa mas falava de maneira como se fosse algo ruim né ah fulano tem uma vida boa porque o fulano não trabalha tanto o fulano não trabalha final de semana o fulano viaja no final de semana veja só que absurdo é claro que muitas pessoas por necessidade acabam tendo sendo obrigadas né infelizmente a terem uma jornada de trabalho exaustiva e extensa mas o adequado é que todos nós tivéssemos uma vida boa não é para isso que a gente trabalha não é para isso que a gente estuda não é para isso que estamos tentando construir uma sociedade melhor para todos nós então quero eu ter também uma vida boa e quero que todos possam ter uma vida boa não no mau sentido mas no bom sentido nós precisamos de uma vida boa senão qual que é o objetivo de tudo isso qual é o objetivo de nós desenvolvermos tecnologia consumirmos tecnologia se ela não vai facilitar a nossa vida então ela serve para que nós estamos produzindo para quem tudo que o ser humano desenvolve é para outros seres humanos onde nós nos incluímos nós somos seres humanos então o trabalho o avanço tecnológico o conhecimento técnico o conhecimento tecnicista conhecimento científico todo ele o único propósito de ele existir é visar bem estar para seres humanos no qual nós nos incluímos e nisso a arte é essencial porque ela é uma necessidade psíquica muitas vezes nós relacionamos a questão da saúde com hospitais então o que fazer para a sociedade ter mais saúde o pensamento mais corriqueiro é mais hospitais mais médicos mais profissionais da área da saúde claro que tudo isso é necessário quanto mais melhor não estou de maneira nenhuma querendo negligenciar essa necessidade da sociedade que obviamente é real e sempre urgente porém será que só isso é o suficiente será que a existência do hospital é sinal de saúde da sociedade é óbvio que ele precisa estar lá para quando nós precisarmos mas será que o hospital ele já não está lá para quando nós já tivermos perdido parte da nossa saúde porque se nós estamos com saúde nós não precisamos ir até ele correto então qual seria a solução a solução seria a busca de um estilo de vida que nos desse uma possibilidade de manutenção dessa nossa saúde muitas tradições orientais elas nos trazem elementos nesse sentido então quando se pensa em saúde as tradições da Índia por exemplo você pensa na questão da yoga onde você vai ter desde um cuidado com a sua alimentação até um cuidado com a sua mente com as suas emoções com o seu condicionamento físico com a sua alimentação com o todo integrado para você viver com a saúde para você viver com vitalidade claro que isso não é 100% de garantia que você não vai ter algum problema no decorrer do caminho óbvio que teremos mas a questão é tentar buscar tentar cultivar um estilo de vida onde essas questões sejam minimizadas a nossa mente ela tem muitas necessidades as nossas emoções elas tem muitas necessidades então por isso que eu estava dizendo que nós não somos máquinas de produzir não basta simplesmente claro que isso é um mínimo que todo ser humano necessita um lar adequado para que ele possa viver uma boa colocação profissional que a pessoa tenha uma uma condição de vida uma renda digna e acesso acesso ao que a sociedade tem para oferecer para seu bem estar porém só isso não é o suficiente quem de nós que consegue viver sem música por exemplo eu me recordo de um caso de São Paulo que havia um muro com um grande grafite acho que era um dos maiores grafites da América Latina e que foi apagado o pessoal pintou de cinza durante um período isso é um um ato de violência né contra a sociedade no geral porque como eu disse o consumo da arte nós observarmos algo que a gente considera bonito instigante algo que vai nos ajudar inclusive a trabalhar os nossos próprios sentimentos porque a arte faz isso quem nunca assistiu um filme e já se emocionou com ele tem muitas pessoas que tem muita dificuldade em trabalhar suas próprias suas próprias emoções né tem pessoas que não choram na sua vida real mas muitas vezes choram assistindo um filme por quê? porque aquela ferramenta o artista ele trabalha como um espelho da sociedade ele está falando sobre o ser humano o tempo todo por mais fantasiosa que seja o formato da sua manifestação artística sempre é para o ser humano porque é produzido por um ser humano para outros seres humanos admirarem então são ferramentas que nos ajudam a aprender a lidar com as nossas próprias emoções a trabalhar com elas não é simples entretenimento não é simples distração então vai nos auxiliar na manutenção da nossa saúde mental e emocional existem alguns autores que trazem algumas informações importantes sobre isso um deles é o Joseph Campbell um antropólogo bem conhecido eu cito ele em várias apresentações ele analisando as diversas tradições do mundo tradições religiosas tradições míticas mitologia ele chegou a uma conclusão que existe uma linha narrativa comum em todas essas tradições e daí surgiram obras como o herói de mil faces porque o herói de mil faces porque está mostrando que todas as maneiras que esse herói é representado nas mitologias na verdade seria o mesmo herói que é a alma humana a jornada humana é o ser humano esse herói é o ser humano na sua jornada e os mitos de todos os povos de todas as épocas narram isso mas agora onde eu quero chegar isso muita gente conhece mas onde eu quero relacionar isso com arte e saúde por que que é assim por que que essa narrativa comum está presente em todos os mitos de todos os povos de todas as épocas povos que não tiveram contato não dialogavam não tiveram trocas culturais por que que todos eles tinham a mesma estrutura narrativa porque é um gatilho psicológico do ser humano nós temos uma maneira de entender o mundo e nós temos uma maneira de descrever o mundo que é comum para todos os seres humanos porque nós somos a mesma espécie por mais que estejamos separados por nacionalidade por cultura por idioma nós somos a mesma espécie com as mesmas necessidades vivendo na diversidade obviamente né cada um vai manifestar isso de maneira diferente por isso que existem tantas artes diferentes por isso que existem tantas manifestações culturais diferentes religiosas e assim por diante mas nessa diversidade nós manifestamos as mesmas necessidades básicas e uma dessas necessidades é a compreensão da própria natureza humana a outra é a compreensão do próprio mundo então da onde viemos para onde vamos as perguntas básicas do ser humano as perguntas que movem o ser humano desde sempre voltando ao Campbell então como que ele conseguiu identificar esse padrão narrativo porque nós naturalmente reproduzimos ele onde eu quero chegar aqui que a narrativa dos mitos ela é natural para a nossa psique ela é reproduzida de maneira natural ela é identificada de maneira natural mas o que isso tem a ver com a arte aqui nós estamos falando de mitologia e religião bom tem relação que posterior a Campbell o cinema inicialmente se apropria dessa fórmula para produzir os filmes hollywoodianos e depois claro no resto do mundo também inicialmente principalmente com George Lucas que foi discípulo do Joseph Campbell era próximo era protegido dele da LucasArts que produziu Star Wars Guerra nas Estrelas que utilizou a fórmula mitológica até a exaustão e criou provavelmente a maior franquia cinematográfica da história para ver o quanto essa necessidade psíquica ela é real ela funciona se você pegar e reproduzir ela como uma fórmula de bolo ela vai funcionar isso que eu estou falando não é um conhecimento secreto isso quem estuda publicidade quem estuda marketing sabe sobre isso então essa fórmula mitológica que é um gatilho psicológico no ser humano ela está presente no cinema está presente na propaganda está presente em campanhas publicitárias de marketing e assim por diante está presente nos jogos atualmente então jogos de videogame você tem também essa questão do da jornada do herói a fórmula da jornada do herói e vários elementos ali que você que o campo inicialmente identifica na mitologia então o que eu quero dizer é que as inúmeras manifestações artísticas além delas nos enriquecerem culturalmente além delas aumentarem nosso vocabulário além delas nos auxiliarem a conhecer a realidade do outro então muitas vezes num filme nós identificamos a realidade de outras pessoas de outros países de outras culturas de outras religiões de outras etnias de outros gêneros e a gente acaba aprendendo algo que é fora da nossa realidade nessa vida mas que é a realidade de alguma outra pessoa que é um semelhante a nós então além de todo esse aprendizado cultural humano além de nos ajudar a compreender a nós mesmos a compreender as nossas emoções nos auxiliar a trabalhar emoções que muitas vezes no nosso dia a dia a gente não consegue trabalhar de maneira muito plena também ela serve como uma espécie de alimento para a nossa psique porque nós temos necessidade de consumir histórias contos mitos e lendas e isso se comprova porque desde que o ser humano é ser humano você tem o contador de histórias então o contador de histórias a gente tem aquela imagem clássica as pessoas em volta de uma fogueira e alguém trazendo narrativas essa imagem clássica é o formato clássico através da tradição oral através da oratória você ter essa narrativa e assim que nasceram os mitos inclusive os mitos religiosos eles nascem em sua grande maioria através da tradição oral através dessa transmissão de pessoa para pessoa através dos contadores de história era assim que as pessoas memorizavam inclusive os ensinamentos antes da gente ter a escrita alguns ensinamentos foram memorizados durante muito tempo antes de serem registrados a gente pode por exemplo pensar o príncipe Buda Shakyamuni o Siddhartha Gautama o príncipe indiano que trouxe o Dharma que hoje é conhecido como Budismo para o mundo e ele não escreveu nada viveu 80 anos mais de 80 mil ensinamentos e os aprendizes que tiveram que memorizar para depois reproduzir então vejam quanto isso sempre esteve presente para o ser humano o que nós temos hoje são só ferramentas mais tecnológicas elaboradas de realizar essa tarefa então hoje claro que a gente claro que uma boa história contada de maneira oral é sempre cativante e memorável e é uma técnica que nunca vai deixar de existir mas nós temos outras ferramentas também que aprimoraram outras maneiras de contar história nesse sentido qual é a diferença entre um contador de história ao redor da fogueira e uma sala de cinema a diferença é tecnológica mas o princípio que está por trás disso é o mesmo e a necessidade psíquica e emocional do ser humano da antiguidade ao redor da fogueira e o ser humano hoje dentro da sala de cinema é a mesma nós temos necessidade Jung que trouxe a questão da psicologia analítica ele no seu livro vermelho que é um documento que registra principalmente os primeiros anos de experiência dele descobrindo essa questão do subconsciente então para quem não sabe o Jung antes dele levar para o trabalho clínico esse trabalho com o subconsciente ele primeiro fez experimentos nele mesmo até porque era o início da psicologia e ele estava fazendo experimentos para descobrir e entender toda essa complexidade das emoções humanas e da psique humana da mente humana de maneira geral e ele fez muito uso da arte com esse fim então no caso do Jung claro que para nós para cada um de nós irá variar conforme as nossas aptidões conforme as nossas preferências no caso do Jung ele utilizava muito a ilustração e a pintura então era uma maneira dele dialogar com o subconsciente dele claro que ele tinha outras ferramentas ele também anotava os sonhos tinha toda aquela na psicologia analítica você tem isso você tem toda você tem todo um arcabouço de ferramentas de análise de interpretação de sonhos que segundo Jung o sonho ele é como se fosse uma atividade compensatória do nosso subconsciente como que funciona isso? nós vivemos durante o estado de vigília nós nos deparamos com muitas informações então como funciona essa questão do subconsciente dentro da visão Jungiana da psicologia analítica? durante o nosso dia a dia nós somos expostos a um grande número de informações nesse momento por exemplo eu estou gravando esse vídeo e estou focado no que eu estou falando para a câmera porém no cenário ao meu redor tem muita coisa acontecendo eu estou ouvindo uns pássaros cantando tem um som de máquina ao fundo então todas essas informações de alguma maneira estão sendo absorvidas pela minha mente só que eu não estou consciente de todas elas elas estão em segundo plano então durante o nosso dia a dia nós temos todo esse arcabouço de informações que vão para o nosso porão digamos nosso sótão que seria o nosso subconsciente porém essas informações elas não são descartadas essas informações elas ficam ali e embora nós não estamos consciente delas elas influenciam as nossas ações as nossas decisões as nossas relações as nossas emoções então o subconsciente apesar de ser oculto para a mente de vigília ele está presente e ele nos influencia e ele nos conduz tanto de maneira boa quanto de maneira ruim se mal resolvido internamente e como que a psicologia analítica trabalha tudo isso como que o Jung trabalhou nele mesmo quando ele estava fazendo essas explorações uma ferramenta foi através da interpretação dos sonhos e o que é o cinema se não é uma máquina de sonhos uma máquina imaginativa se não é um sonho coletivo as pessoas numa sala de projeção vendo um filme não é uma uma projeção de uma ideia latente no inconsciente coletivo enquanto nós temos os nossos sonhos individuais nós também temos os nossos sonhos coletivos que estão nos mitos que estão nas lendas que estão nas mitologias e atualmente estão na sala do cinema no videogame na televisão na literatura nas histórias em quadrinhos e assim por diante então a arte ela também funciona como uma fábrica de sonhos e ela nos ajuda a trabalhar o nosso subconsciente o Jung ele trazia essas imagens que vinham durante o experimento dele ele registrava através da pintura que era a habilidade que ele tinha então ilustração e pintura esse livro vermelho ele tem muitas ilustrações que é fruto do próprio experimento do Jung no início desse seu trajeto de aprendizado e exploração mas cada um de nós irá encontrar conforme as nossas habilidades e preferências as ferramentas que melhor se adequam a nossa própria exploração porque nós também estamos fazendo uma exploração talvez não desenvolvendo uma nova linha psicológica mas uma exploração de autoconhecimento e que é necessário nós estamos nos conhecendo e nisso a gente vai escolher as ferramentas quem tem mais facilidade com literatura quem tem mais afinidade com leitura com a escrita com a ilustração com a música vai encontrar as ferramentas mais adequadas para o seu auto aprimoramento o desenvolvimento da sua autocultura obrigado a todos e até o nosso próximo encontro e ao nosso próximo encontro